Arrasou, mamis! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, vocês pediram pra eu fazer o tutorial desse penteado aqui, desde quando eu postei uma foto lá nos meus stories, inclusive tá no feed também a foto desse penteado, e aí eu aproveitei pra gravar um vídeo desse penteado e um vídeo dessa make. Se você tem cabelo cacheado, então, é um penteado, é algo pra você deixar o seu cabelo diferente, bem prático, não precisa escovar, o babyliss foi feito por cima. Se você tem cabelo liso, também dá pra você fazer. E também pra você que é cabeleireira, eu acho sim, gente, que é um penteado lindo pra festa, pra você em algum evento, pra você sugerir também pra sua cliente. Gente, olha só, tô empenhada, toda semana vídeo novo, então quero pedir pra você deixar o seu like aqui pra mim. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve pra não perder as novidades. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar, e depois comenta aqui abaixo, tá? O que você achou, se você gostou desse penteado. Então é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo, então, bora começar! Esse momento eu fiquei muito chateada, porque eu vi que o microfone estava desligado, mas foi só no comecinho do vídeo, só que eu tava aí apresentando minha mãe, né, pra vocês se conectarem com ela, conhecerem um pouquinho mais do trabalho dela, ela é minha mãe cabeleireira, ela trabalha com penteado, e esse dia aí, gente, fazia três dias que eu não lavava o cabelo, mais ou menos, né, meu cabelo já tava sem definição nenhuma, e minha mãe ia me ajudar com o penteado, porque foi ela que inventou esse penteado, ela que fez esse penteado em mim, que vocês amaram, então eu trouxe ela pra ajudar. E aí, gente, nesse momento, ela tá dando várias dicas sobre qual babyliss usar. Este babyliss é da marca Typhie, 3 quartos, 19 milímetros, eu achei, assim, ele perfeito, eu achei a curvatura dele, ficou perfeita pro meu cabelo, ficou bem assim, imitou realmente a curvatura dos meus cachos, tá? Porque eu gosto dos meus cachos definidos, mas se você não gosta, se você gosta daquele efeito mais ondulado, é só você, esse babyliss dá também, serve também, é só você abrir os cachos, depois vocês vão ver ao longo aqui do tutorial. Uma dica muito importante também aí do comecinho do vídeo é sobre a divisória, né? A divisão que a minha mãe, ela vai fazer no meu cabelo. Então, ela pega um pente, gente, fininho, e ela faz uma divisão em zig-zag. Quando você passa o pente pra não ficar bem marcado, sabe? Olha lá, ela faz zig-zag, e aí que ela puxa. Então, quando você vira a raiz, não tá uma divisão muito marcada, fica mais natural. Vocês vão ver que ao longo do tutorial, todas as dicas que ela vai dar, tudo que ela vai fazer, é pra ficar um cabelo muito mais natural. E aí você escolhe o lado que você quer começar, que você gosta de jogar o cabelo, tá? Escolhe qual é o seu lado favorito. Tá certo? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês gostem. E vamos lá, vamos continuar. Vou dar uma leve... Fazer uma leve divisão com os dedos mesmo. Você faz na parte da frente. Aí eu venho e prendo. É pra ficar mais fácil de passar o babyliss, né? Pra definir os cachos. Ah, tá. Entendeu? Aqui atrás, eu vou fazer uma única divisão com o dedo também. Vou devagar pra não machucar. Não precisa ser uma divisão certinha, não. Ah, legal. Aí fica mais fácil. Virei aqui de costa um pouquinho pra vocês verem como que ela vai fazer o babyliss. Presta bem atenção, que é fácil, mas tem uns detalhes. Sim. Ó, muito rápido, como ele já definiu. Nossa, muito rápido. Muito. Você já tinha deixado ele esquentar antes. Já. Esse babyliss é perfeito. Ele esquenta muito rápido. A gente tem várias técnicas de fazer babyliss. Porém, algumas técnicas, a gente vai deixar essa pontinha, que é aquele efeito tipo praia, né? Que não é a proposta hoje. Aí não fica legal, porque olha como que vai ficar a ponta. E eu vi que você não pega desde cima, né? Não, não. Não tem necessidade. A não ser que o cabelo estiver escovado, né? E você sempre faz... Daqui pra lá. E de lá pra cá. Fica mais bonito os cachos. E você faz com o babyliss pra baixo, né? Sim. Diagonal, ó. Eu faço toda. Aí você segura a pontinha. Ah, você faz ela inteira. Inteirinha. Não deixa a ponta pra fora. Porque se deixar, olha como que ele ficou um pouquinho a mais que eu deixei. Já ficou bem encaixeadinho. Olha que bonitinho. Vocês vão ver, na hora que a gente trazer pra frente, o cacho tá ficando bem com a textura do meu, só que mais arrumado. Porque faz três dias que o meu cabelo é mais definido, né? Meu cabelo não tá sem lavar, sem definição. Olha aqui, comparando com o outro lado. Mostra atrás, que elas estão vendo só atrás o cabelo. Elas não estão vendo o que você fez aqui, entendeu? Tá, tá. A câmera tá... Desculpa, gente. Olha a diferença. Olha a diferença com o que eu não defini. Cachinhado é, mas ele não está definido. Mas tá muito natural. Parece o meu cabelo, né? Muito, muito. Ó, se eu fosse fazer sozinha esse cabelo, há um jeito prático pra vocês fazerem. Então, eu dividiria ele aqui. Sim. Posso fazer isso agora? Claro, pode. Mas vou pegar aqui. Não tem problema, não. Agora eu não vou achar assim fácil. E aí eu viria e faria pra cá. Sim. Ah, vamos fazer um teste. Assim? Assim, isso. Ah, tá. Você fecha o babyliss? Fecho. Mas é bem rápido, porque fechou e já... Dois, três segundos. Uhum. E já solta. Ah, assim? Isso. E... Ah, ela deu certo. Entendi. Então, não tem... Eu achei que ia ter que ficar com a mão lá pra trás. Não, não. Não, não. Divido em dois e trago pra frente. Perfeito. Depois, na parte de cima, eu vou falar pra você fazer. Prontinho. Olha que lindo. Já a parte de trás. Aqui eu solto. Eu acho que fica bacana também. Deixar, porque depois nós vamos trabalhar aqui. Mas é bacana deixar um pouquinho aqui, ó. Faz aquele truquezinho que você fez pra alisar, às vezes, a raiz, se precisar, com o próprio babyliss. Ah, sim. Olha só, gente. Ó. Você vem aqui. Gente, você passa ele assim, ó. Vem. Essas horas, as cacheadas, devem estar assim. Meu Deus, não. Não faça isso. E aí? E aqui também, se quiser, passa uma pomadinha nesses fiozinhos e vem com uma escovinha. Ah, sim. Fica maravilhoso. Passa uma gelainha. É, a pomada. A pomada. Vai, minha mãe entende, gente. Tá achando aqui. Agora minha mãe vai mostrar pra vocês uma outra sugestão. Se vocês não gostam do cacho muito definido, você pode usar esse mesmo babyliss e soltar o cacho depois. Sim. Vamos ver. Bem leve. Dá um zoom. Aqui na frente eu não fiz ainda. É, aqui não tá feito. É, ó. A diferença dele sem mexer e ele aberto. Ah. E aí você também pode chegar, como a Bi falou, pegar os dedos. Ah, mas eu não quero passar pente, não. Quero ir com os dedos. Vem. E passa. Ó. Tá vendo, gente? Fica mais ondulado. Né, mãe? Fica lindo também, tá? É que se eu faço isso, o meu cabelo não vai durar muito, porque depois ele fica mais liso. E eu gosto do efeito cacheado. Porque aí o cacho mais definido, ele dura mais. E eu gosto, porque eu tenho já cabelo cacheado e volumoso, então eu tô acostumada. Isso daqui é uma... Ela é chique essa, gente, ó. Mas tem outras que também... Tá, é um spray? É uma pomada spray. E essa pomada aqui, gente, tem um segredo. Ela tem uma leve fixação. Só isso. Só isso? Só. Aí você... Tira bom. Tira bom, né? E aí você já passa imediatamente o pente. Sim, só pra baixar os feios, ó. E se não incomodar, também pode deixar. É, porque é tudo se a pessoa se incomodar muito, né? Eu confesso que eu não ligo muito pros meus frizz, não. Assim, claro que quando a gente tá gravando, a luz tá na cara, tudo aparece. E aparece. É, mas no dia a dia, eu não ligo muito pra frizz, não, assim. Eu não tenho tanto. Mas às vezes é os cabelos mais curtinhos. Eu tive queda, né? Após covid, acaba ficando mais pra cima. Mas eu mesmo assim, eu não aprendi a ficar mais tranquila quanto a isso. Depois que finalizou, que tá assim, quer ver? Eu vou jogar só um pouquinho. Eu posso dar uma soltada, se eu quiser. É que eu gosto assim, mas com os dedos mesmo. Ali, ó, ela percebeu que ela alisou demais, né? Que acabou alisando o garfinho. Aí ela tá enrolando de novo. Normal. Normalmente a cabeleireira trabalha com o espelho na frente, né? E se a gente for fazer o cabelo, eu vou tá assim com o espelho na frente, né? É difícil, mãe? Aí gravar. Ó. É. É igual fazer tutorial, gente. Sem... Com a câmera ali e não poder colocar o espelho na cara, sabe? Eu adoro fazer maquiagem e colocar o espelho assim na cara. E não dá, porque senão vocês não vêem nada. Então, vocês veem muito delicadamente, ó. Só molha os dedinhos na pomada, que eu sei que incomoda essa parte aqui da frente. Perfeito. Ficou. Ai, amém. Natural, né? Natural. Não fica aquele negócio... Não. Muito efeito oleoso. Bom, então agora aqui. Olha, são esses daqui. Lá da Bia Moraes. Lindos. Ó, esses três. Só que eu estava com um brinco branco na foto. Hoje eu estou com o rosinha. Aqui, ó. Opa. Que é igual a esse. Se ficar muito, aí eu mudo pro branco. Mas vamos ver. Que se faz um teste diferente. E aí, como que é essa parte agora que a gente vai fazer? Vou até tirar o zoom. Não tem segredo. Você deixa... Se você preferir, mas eu quero fazer tudo assim. Deixar. Tudo bem. Eu vou fazer com o incêndio. Ah, tá. Aí você vai dividir essa parte em duas. Olha aqui, tá dando pra ver? Tá. Diana? Então, ó. Dividiu em duas partes. Aí você faz isso aqui, ó. Vai trançar uma. Divide em duas partes e vai trançando. Duas. É um torcido. É. Aí se você... Eu gosto de alimentar aqui, eu pego uma parte embaixo e continuo, ó. Uma. Duas. E pego mais uma partezinha aqui e jogo aqui pra cima. Que eu acho que dá um todo charme. Fica muito bonitinho. Tá dando pra ver? Uhum. Você vai beliscar. E vai abrir. Pra abrir um pouquinho se torcido. Se torcido. Não ficar tão firme assim. E ele fica muito bonito porque parece que você fez uma trança super difícil. É pra ficar mais natural também. Muito natural. Você vem, abre um pouquinho o grampo, coloca ele por baixo, ó. E faz isso aqui. Hummm. Ai, que lindo. Olha, gente. Tá vendo? Tudo muito leve. Pra não alisar. Uma. Vez. Duas. Você vem aqui, pega uma mechinha e alimenta essa parte de cima. Se você achar que é difícil falar, mas eu não sei fazer isso. Você pode fazer simplesmente assim. Vai fazer isso aqui. Dividir normal. E não tão apertado. Vem com a mão bem leve. E faz só... Hummm. É, que é mais prático. Vai descansando, ó. Nível um, né? É. Aí, chegou aqui. Aí, você vem levemente, ó. Belisca aqui. Você mesmo. Fala, ai, como? Dá pra ver, sim. E vai ficar o mesmo efeito. Ó, o de cima. Só um pouquinho. Ó, que lindo, gente. Tá vendo, ó? Ela veio beliscando aqui pra não ficar um torcido muito torcido, né? É. E agora é a hora do acessório, já? Sim. Você quer que eu puxe agora aqui ou deixe assim mesmo? Que da outra vez nós deixamos aqui. Gente, só pra vocês verem. A minha mãe, ela soltou essa partezinha aqui, tá? Então, porque ela tinha feito enroladinho, só pra vocês verem, né? É isso. Aí, ela deixou esse contorninho que eu gosto. Eu acho que fica... Com e sem o contorno. Com e sem o contorno. Fica bem delicado. Aí, agora a gente vai colocar acessório. Ó, até sem acessório fica lindo. Mas o acessório eu acho que deu um, né? Um charme a mais. E aí, esse acessório, gente, ó. Ele é uma prisilinha, tá vendo? Você abre e fecha, ó. E aí, dá pra colocar tanto assim, ó. Três. Um só. Ou coloca de cima pra baixo. Você lembra como a gente tinha colocado, né? Essa posição, assim, né? É. Com o biquinho pra cá. Pra não aparecer essa parte de trás aqui, né? No caso, assim. Foi o branquinho no meio. A gente pode trazer, assim, mais pra cá, né? Meio que do ladinho. Isso. Ai, que bonitinho. Olha, gente, o charme já que vai dando. Muito charme. E essas peças, gente, da Bia Moraes, ela que desenha, ela que pensa nas peças, é tudo exclusivo, é coleção dela mesmo. Então, você não encontra em nenhum outro lugar. Eu acho muito linda. Nossa, mano. Olha isso. Aí, coloca do jeitinho que você gosta, do jeitinho, né? Isso. Aqui também, se a pessoa não quer pôr aqui, pode pôr um grande, né, Bi? Tipo, aqui onde finaliza. Vamos ver se posso pôr um grande. Um torcidinho. Olha aqui. Que tudo, que chique, que fita. Olha. Lindo também. Olha esse detalhe aqui, gente. E esse é o resultado final. Agora, gente, olha isso. Que coisa mais linda, delicada. Arrasou, mamis. Tá lindo. Olha, vou virar um pouquinho aqui pra vocês verem. Meus amores, então é isso. Mamãe, arrasou. Amei. Arrasou. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Me conta se vocês usariam. Me conta aqui se você é cabeleireira, se você trabalha com cabelo também. Se você achou fácil, se você achou difícil. E se você gostaria de ter mais vídeos assim no canal, de ver mais vídeos. Com a presença da minha mamãe aqui mais um dia. Eu falei pra ela que eu queria muito. Quero que vocês tenham gostado. Eu falei assim, se as meninas gostarem, eu quero que você venha mais vezes aqui. Porque eu, gente, eu amo penteado. Eu amo assim, quando eu faço uma maquiagem e, né, e a gente faz alguma coisa diferente no cabelo, né. Então eu acho que dá todo um chance, um charme a mais. Olha, agora eu fico me achando, gente. Então, um beijo. Manda beijo pras meninas. A gente se vê nos próximos vídeos. Então eu vou fazer o que eu acho que eu faço. E aí